Galera, beleza? Eu sou o Playgamer E hoje, galera, fala leitinho Então, galera, eu sou o Danny Game Aqui junto com o Playgamer E hoje, galera, é o seguinte, gente Eu tô com... Eu estou lá no Instagram, lá Postando fotos pra caramba E, aliás, eu vou postar uma foto... Eu vou postar uma foto lá no Instagram Então, galera, me segue lá no Instagram Porque agora, doidão no Instagram, sério Todo mundo que me segue, eu sigo também Então, vá lá, me segue lá, rápido, rápido Me ajuda, belezinha, galera? Tô junto aqui com o meu primo E, galera, regaça de like nesse vídeo Regaça de like nesse vídeo E se inscreve aqui no canal Se inscreve no canal, que é muito importante E fique ligado a todas as estágias no canal Que tá assistindo todos os vídeos, todas as estágias aqui no canal Belezinha? E hoje, a gente não tá praticamente no Rio de Janeiro A gente tá em São Paulo É, praticamente Praticamente a gente tá em São Paulo A gente tá, na verdade, em Guarulhos, quase Isso Mas, gente, pelo amor de Deus Mais uma coisa também Comenta aqui nos comentários aqui Hashtag TMC E outra também, que é a hashtag Manda salve Então, pelo amor de Deus E antes, espera Ah, oi Não, pode continuar Vai Tá, galera E o seguinte vídeo Hoje vai ser o quê? Comendo sorvete E galera, esse, mano Deixa eu te contar que esse sorvete é do Japão, né? Pô É, galera Esse sorvete aqui foi bem difícil Porque tava lá no Japão E hoje vamos comer a primeira vez Com sorvete do Japão Então, vou abrir Primeiro que Porque você não precisa ter que pegar a parte preta Por causa da que é marca Isso Então, galera Não tá patrocinando, então a gente também não vai falar com a marca Beleza Então vou dar o pau de vídeo Que é por favor Antes, se você tem tipo um primo, uma criança, irmão Vai lá e manda ele ver o último vídeo que saiu no... Que é a minha De criança, BR Isso E também a paródia também que saiu ontem Aliás, saiu hoje Só que foi gravado ontem Então, galera Se vocês quiserem mais paródia aqui no canal Então vai aqui embaixo Que se inscreve E também dá um like Porque eu vou saber que vocês estão querendo muito mais vídeos Beleza Então, galera Vambora Então, galera Espera Outra coisa Quando você Curte a nossa foto lá Que a gente vai postar no Extra Com menos sorvete E você coloca Não, e você coloca Eu quero um sorvete Que a gente vai estar escolhendo Para dar corações em todos os comentários Belezinha, galera Então a gente Pode ir Pode Então vambora Beleza, galera Vamos aqui Então tá aqui, ó Vou até tampar a marca aqui Pra, né Sabe Então, ó Eu não sei qual é o nome O recheio E eu vou experimentar agora Ó É, acho que parece que vocês colocam alguma coisa Dentro do sorvete, né O meu acho que é cereja Não, deixa eu testar Sérim, mano O sorvete dele é muito diferente do que aqui, véi Mano Ele não coloca muito açúcar, né Eu sei Eu quero Não quero Não, tô gravando Quer Eu quero Sorvete Quer Então é isso Não, tô gravando Não, tô gravando Não, tô gravando